O Rei do Gado foi só para a novela, se projetou. Eu lembro que foi nessa novela que foi em 1900 e pouco, aliás, em 1992. Foi ali que a Globo começou a dar uma guinada e colocou o MST como um bonzinho na novela. Não o MST, mas tinha personagem sem terra. O Benedito, até o Regino, que fazia o Jackson Tunis, que fazia muito bem, acho que foi a segunda novela dele, a primeira onde ela aconteceu. Acho que ele fez, sim. E fez muito bem assim. E que tinha a protagonista também, Patrícia Pilar, que era a contadora de cana, era sem terra lá, trabalhava, e veio se apaixonar pelo Fagundes, pelo Meio Zenga. Então, tinha o senador Caxias, que ele fazia aquela coisa de defender, ele não pegava dinheiro, morava aquele apartamentozinho dele que tinha direito à moradia e tal. Não que a gente vê hoje, essa vida anababesca. Por isso que era o senador Caxias. Então, o Benedito é um grande contador de história. Essa novela faz 27 anos, e olha já o que se falava sobre isso. Sobre sem terra, sobre o gado, sobre o rei do gado, de fazer protesto, levar os boi na Palácio do Planalto, ali na... na Brasília, para fazer aquela puta greve e tal. Então, já se falava isso. Não é que era bonzinho, eles pintavam como? Era uma obra de massa. E era falado lá, o Benedito falou isso. É uma obra de... Vamos agora invadir a Fazenda Natal. Vamos invadir a Fazenda Natal. Porra, há 27 anos, já se falava disso, comentava disso. E foi... Ele mexia em tudo, o Benedito. É uma coisa incrível. O que ele sempre falava? Essa história tinha sempre italiano. Tinha os escravos, tinha tudo. Porque ele falava que substituíram os escravos que vieram no vapor que veio da Itália para o Brasil, substituíram os escravos. Aí plantava laranja, plantava café, no plantio da terra. Começou a misturar e mandei. Então, veio os italianos. Por isso que nós somos essa mistura toda que tem aí também. Muita coisa assim. O Benedito sempre contou essa história. Inclusive do... Livadores de Terra. E como que eram assim os bastidores ali? Porque chegava o roteiro, então vamos gravar a novela colocando lá o Sem Terra como mocinho. Acho que naquela época não se usava muita palavra comunista. Vai falar a novela comunista. Não, não, não. A gente recebeu seis capítulos por sexta-feira. Que são os seis capítulos a semana inteira, de segunda a sexta. Gravava de sábado também. No domingo. Tinha externa, tinha estúdio e tinha viagens. Também fazia. Então, pegava... A gente tinha que ler a novela inteira para saber o que estava acontecendo. Tem gente só liga o seu personagem. Eu lia o meu personagem, lia dos outros para saber o que estava acontecendo. Porque o meu personagem não se misturava com o Sem Terra. Não se misturava com outra coisa. Com o pessoal de Brasília. E nem com o pessoal que estava no Araguaia. E o... O Sérgio Reis que fazia dupla se pirilando para Saracura. E o Almiçáter. O Sérgio falou assim, Magritte, não pode ir para o Araguaia, bicho. Falei, por quê? Porque os caras vão te matar. Falei, ué, mas é novela. É novela nada. Tu chufrou o rei do gado, bicho, caçam um puto contigo pra caraco. E aí eles caravam verdade. Os caras não coisavam no Araguaia. Então só gravava Ribeirão Preto e São Paulo, que era Rio de Janeiro. Era externa, motel, estúdio, viajando, de helicóptero pra cá. Então eu fazia algumas partes. São vários núcleos. Eu nunca fui no núcleo do Sem Terra, do Araguaia, do outro pessoal. Não. Estava só no meu núcleo ali. E o Sérgio Reis já tinha a ver política desde aquela época, né? Ele estava ali na novela, Defende Sem Terra, mas ele estava de antena ligada ali, né? É, porque ele sempre foi ligado nisso aí, né? Tanto que ele saiu pra... Ele foi deputado. Ele foi deputado. Ele foi deputado. Acho que um mandato. Um ou dois mandatos ele foi deputado. Isso, ele foi um mandato deputado. Sempre envolvido nisso. Mas o pessoal procurava não se meter. Era uma história, a gente tem que contar muito bem essa história. Da minha história, que eu defendia que era o Chigolô, Ralf Tortelli, tinha amante do Mulher Educada, e chegou a Leila Lopes como senador, a mulher do deputado, a do Sena Medramini. Então o meu fazia muito bem feito. Tanto que ficou super bem feito. E o Scam era puto comigo, né? Porque além das três mulheres, tinha os lanchinhos, aquelas que vinham as figuras são, sentando o colo, beija tal, ele toma o telefone, ela dizia, oi meu amor, será que ele mandava vim embora? O Scam era feio da vida. Eu falei, meu amor, preste atenção. Alguém precisa fazer um trabalho seu. Eu joguei muito bem pra isso, cara. Porra, até fora!